Só clamar como Abraão no Moria clamou Alô pessoal, sejam bem-vindos ao meu estúdio, House Studio, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô muito feliz de estar com vocês aí pra gente dar início a essa série de tutoriais ensinando a tocar cinco músicas do novo CD do 4x1. Isso é algo que eu já tava prometendo há muito tempo e chegou o momento. O novo CD da banda se chama Deixa o Céu Descer, é o nosso oitavo trabalho. A gente tá bem feliz com o resultado. E a ideia, o objetivo aqui é ensinar a tocar as músicas, ensinar o solo que eu fiz, ensinar os acordes, as escalas e chegar no timbre o mais aproximado possível. Eu vou usar a mesma guitarra usada na gravação, os mesmos pedais e um amplificador e um microfone bem similares, bem aproximados, pra chegar o mais próximo possível. Então, a gente não vai conseguir cobrir 100% das guitarras que foram gravadas, mas eu selecionei aí as partes mais importantes pra fazer vocês tocarem as músicas. E também nesse momento agora, a ideia não é falar sobre timbre, posicionamento de microfones, operação aí do software. São todos assuntos muito legais que eu tô preparando pra vocês numa próxima oportunidade. Mas aqui, ensinar aí talvez as minhas 5 músicas preferidas do CD novo. Tô muito feliz aí com essa série de tutoriais e a gente vai estar junto aí em 5 vídeos. Então, vamos lá pessoal. Então, vamos pra primeira música. O nome dela é Então É Só Aclamar. Uma música em dó sustenido, então eu tô usando o capo 1 pra todas as guitarras. Então, vamos ao primeiro som, que é... Ele entra junto com a bateria. Então, eu tô usando aqui pra esse som. A extrato custom shop, braço claro. A captador, eu vou misturar a posição da ponte com o meio, tá? Então, essa posição aí é 2, né? Que eu gosto muito. O som só da guitarra direto no amplificador é esse. Tá? Hoje aqui eu tô usando o Métris HC30. Pense aí num vox, tá? A equalização tá, o grave no meio. Eu tô tirando um pouquinho de agudo e lá o master eu tô segurando por causa do volume aqui da sala. Sem corte de agudo nenhum no master, né? O cut no zero. E o volume um pouquinho só é suficiente pra começar a distorcer. Então, esse é o som bypass da guitarra direto no ângulo. Pra esse primeiro som, então, eu vou acrescentar um compressor, tá? Que é o Spankinstein, que eu realmente adoro por causa do blend. Vou adicionar também um overdrive de primeiro estágio. Que nesse caso aqui é o Lightspeed, tá? Vai ficar assim. Quanto mais forte eu tocar, mais ele vai distorcer. Seguindo em frente eu vou adicionar um delay, tá? É um delay em coxê apontuado, o famoso dotted 8, né? É um tape delay, então. O tempo da música é 65. Tá? Bem baixinho, bem filtrado. E por último eu vou adicionar um reverb aí, um spring reverb. Só pra dar aí um pouquinho também de profundidade. E o que eu faço nesse canal de guitarra, que entra junto com a bateria, que começa a música, é só a base. Então eu tô em Dó sustenido, né? Eu vou descendo Dó, Si, Lá sustenido e assim por diante. Eu só vou fazendo a base da música. Então eu já entro fazendo uma frase, né? Faço essa frase e vou embora fazendo a base. Então é mais ou menos. Faço essa frase, né? Mais ou menos isso. Então, essa é a ideia. Nas estrofes tocar um pouco mais suave, pro timbre ficar um pouco mais limpo. E nos refrões toca mais forte pra distorcer um pouquinho mais. Pessoal, vamos ao segundo som dessa música. Eu entro com ele no refrão. Então, eu tô fazendo aqui agora com a Gret, posição meio, misturando os captadores pra dar um pouco mais de peso e de brilho também. O som é praticamente aquele mesmo, aquele overdrive primeiro estágio com compressão. Vou manter o delay e o reverb. Só que pra esse som aqui, eu vou adicionar uma modulação. Que nesse caso aqui é um vibrato. Então, a única coisa diferente que tem aqui é um vibrato, bem vintage, pra dar uma ambiência, pra dar uma modulação. Vamos deixar aqui as ondas bem demoradas, tá? Não vai ser muito rápido a oscilação. É só pra dar um som mais interessante, com mais profundidade aí pros refrões. Essa ideia eu vou fazer aqui na casa 6. Vamos pensar na escala menor aí do sexto grau, no caso aqui lá sustenido. Então, eu tô na casa 6 e a ideia é mais ou menos essa. 3 e... 3 e... Isso aí pro refrão, pra dar uma sustentação maior aí pro refrão. Então, pessoal, vamos direto pro solo. O solo eu fiz com a minha maravilhosa Gibson Les Paul. Ela é a reedição da 58, a guitarra mais recente que eu comprei. Eu tô realmente apaixonado por ela, um som bem vintage. Os captadores são os famosos bust bookers. Agora, a filosofia é um pouco diferente aqui. Eu vou tirar a modulação. O reverb e o delay permanecem o mesmo. A única coisa que eu vou fazer é dar um pouquinho mais de feedback no delay. Pra ele rodar um pouquinho mais, fica mais interessante. E tô tirando compressão, tô tirando o primeiro estágio. Vou colocar o overdrive de segundo estágio. Que é o Green Rhino. Talvez o overdrive que eu mais use. Pensa num Tube Screamer. Só que a vantagem é que ele tem controle de grave e de médio. Então, na minha opinião, ele é imbatível. Então, overdrive, delay, reverb e a Gibson. Eu vou fazer uma vez o solo devagar e depois no tempo da música, ok? Começo aqui fazendo o Fá sustenido, tá? Na casa 2. Então, bem devagar. No tempo da música. Escapou o final. Mas esse é o solo. Um solo simples, um solo melódico. Pensa aí na espinha dorsal dele sendo a escala maior de dó sustenido. E acho que pra complementar aí, pra reforçar aí a música. Esse é o papel desse solo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma